Programa Luiz Bernadone, oferecimento Unimed Marília. Viva, sonne, viaje para o mundo todo, sair de férias, aventura um lugar novo, Nordeste, Europa, Orlando, Cruzeiro também. Viva Turismo, sua próxima viagem, vou viajar com a Viva, com a Viva Turismo para qualquer lugar, vou viajar com a Viva, tô de pé, tô curtindo, sei que posso contar, pra viajar com a Viva Turismo. Semana agitada, foi semana passada na Viva Turismo, eu passei por aqui, não pude conversar com o Bruno e o Matheus, porque a agitação foi total. Eu acho que, tenho certeza, não acho, não tenho certeza, que essa campanha da Black Friday foi um sucesso, né Bruno? Sim Luiz, tudo bem? Graças a Deus foi um sucesso, tivemos boas oportunidades, o pessoal que estava se planejando para o final do ano, aproveitou. E teve uma repercussão tão boa que algumas operadoras resolveram estender, então nós temos ainda oportunidades com preços da Black Friday para o final e para o início do ano que vem. Então ainda tem as últimas opções e promoções até sexta-feira para quem quiser se planejar para agora, para as festas do final de ano. Poxa, beleza. Bom, nós estamos em plenas férias, festas e férias, né? E todo mundo se programa algo especial para a família, ou para si próprio, ou com os amigos. E o que você indica agora para começo de férias e também se programando já para o carnaval, porque logo acabando as festas de final de ano tem o carnaval. Isso mesmo Luiz, agora para o final do ano ainda temos opções em alguns resorts do Nordeste, preços sensacionais, preços que são de alta temporada, agora dezembro e janeiro é alta temporada, mas está com preços de baixa temporada. Então valores assim que imperdíveis para quem quer ir resorts no litoral norte da Bahia, Porto de Galinhas, Natal, Maceió e também cruzeiros, quem quer aproveitar ainda o finalzinho da temporada de fevereiro e março, ainda temos opções de cruzeiros saindo de Santos pelas melhores companhias, pela MSC e pela Costa, opções imperdíveis, ainda dá tempo. Carnaval? Carnaval também para quem quer Nordeste, pacotes para Cancun e Punta Cana e também para os Estados Unidos. Eu falo assim, o pessoal, o dólar aumentou, subiu muito, mas novamente em contrapartida os preços se ajustaram, os preços diminuíram, então temos tarifas que antes para os Estados Unidos custavam 600 dólares, agora está 450. Então acessível, para estimular as pessoas a não pararem de viajar, então quanto a isso, tem opções bacanas e ainda vale muito a pena ir para lá. Carnaval, a gente pensa na alegria, na festividade, a gente pensa em praia, nós temos um litoral do Brasil maravilhoso, tanto, todinho ele, né, é maravilhoso. Qualquer cidade que tem praia é uma beleza, desde Florianópolis, que eu sei que lá é muito contagiante o Carnaval, e sem falar no Nordeste, que lá realmente o Carnaval o bicho pega. Sim, Luiz, então assim, outros destinos que antigamente eram menos procurados, agora estão super em alto no Carnaval, como Trancoso, Pipa, São Miguel dos Milagres, sabe, esses destinos mais exóticos, tem várias festas, o pessoal adora passar o Carnaval lá, quer fugir dos grandes centros, quer fugir de agitação? Então, temos várias opções, Jericoacoara, então tem muitas opções, Cumbuco no Ceará, esses destinos um pouco mais distantes, um pouco mais remotos, estão super em alto, são opções sensacionais para curtir, tanto sozinho, quem vai solteiro, quem vai com a namorada, quem vai em família, ótimas opções. Então, é isso mesmo, gente, você se programe, porque final de ano já chegou e não tem mais tempo, temos que correr contra o tempo, reservar a sua passagem aérea, ou mesmo de ônibus, não importa como, ou somente, apenas o hotel, ou apenas o voo. A Vivo Turismo faz tudo isso pra você com muita tranquilidade, com muita segurança, isso que é gostoso, viajar com segurança. E a Vivo Turismo fica num lugar tradicional de nossa cidade, no centro da cidade, 7 de setembro, esquina com a Lima e Costa, estacionamento próprio, e um atendimento nota mil. Bruno, Matheus e equipe, prontinho pra te atender. Sim, Luiz, aguardamos vocês, atenderemos sempre com todo o maior prazer e disponibilidade, sempre procurando a melhor opção e oferecendo a melhor opção também. Eu costumo dizer que aqui a gente trabalha com todas as operadoras, as melhores operadoras do mercado, e não perdemos em questão de preço, atendimento, e o mais importante, no suporte ao cliente, para que ele faça das suas férias a melhor possível. Isso que é a nossa missão. Viva, sonho, viaje para o mundo todo, sair de férias, aventuro, lugar novo, Nordeste, Europa, Orlando, Cruzeiro também. Viva Turismo, sua próxima viagem! Vou viajar com a Viva, com a Viva Turismo para qualquer lugar. Vou viajar com a Viva Turismo para qualquer lugar. Viva Turismo para qualquer lugar. É o patrônio da 22ª turma do curso de medicina da Unimar, é o doutor João Paulo Galete Pilon, ele que já está pronto para a cerimônia, que é um momento único e o momento mais importante de toda a festividade, né doutor Pilon? Exatamente, a colação de grau é o momento onde os acadêmicos realmente recebem o grau de médico e se tornam médico para valer. As festas, elas são importantes, mas o momento mais sublime de toda a comemoração é a colação de grau. Viva, haja coração de tanta emoção hoje, né? É, realmente, a 12ª turma é uma turma que sempre nos estimulou muito a ensinar e aprender com eles. Hoje é um dia, com certeza, de muita emoção, muito choro, mas também de muita felicidade, tanto para nós quanto para as famílias. É, porque as homenagens hoje, realmente, elas tocam profundamente no coração, não só dos formandos, mas de todos os participantes. É, hoje nós homenageamos os pais presentes, os pais ausentes, os alunos que não concluíram o curso, os que faleceram durante o caminho e os mestres, né? Somos nós que estamos sempre à frente ensinando todo o conhecimento. Quantos formandos hoje à noite? Hoje, se formando, são 118. É um número bem significativo, né? Exatamente, é um número significativo, que para a Universidade de Marília é uma honra ter 118 acadêmicos que se tornarão médicos. E qual é a mensagem que você vai deixar para eles, logo mais? É o que eu digo sempre, acreditem em Deus, trabalhem com amor, acreditem no seu paciente, exerçam a medicina com respeito e humildade. Se você for um bom médico, com respeito e humildade, com certeza o seu futuro vai ser promissor. Parabéns, viu? Parabéns mais uma vez. Obrigado, Luiz. O carinho que você tem com os alunos é muito grande. Obrigado, Luiz. Obrigado. E uma das professoras homenageadas esta noite é a doutora Sânia Lopes Martins. Ela que está com o coração, assim, batendo forte, porque haja emoção, né doutora? Há emoção. É uma alegria muito boa, é muito gratificante a gente poder fazer um trabalho com os alunos no ambulatório. Eu faço parte do ambulatório de psiquiatria do AME. É, eu fico com os alunos do quinto ano. Isso, pra mim, é uma... é... um reconhecimento do bom trabalho que a gente fez junto, né? Porque é um trabalho da instituição, minha, né? Como parte da instituição e também dos alunos. E o contato com eles você tem a partir do quinto ano, é isso? No quinto... é, do terceiro ano, né? Terceiro e depois no quinto na parte prática. É. Realmente, a gente acaba criando um laço muito grande. Sim, sim, sim. Agora com a partida deles, o coração também fica apertado. Olha, fica apertado, né? De saudade, de saber... mas muito alegre, muito contente, sabendo que a gente fez uma boa formação, que a gente passou bons conteúdos, né? Pra eles. Então, é muita alegria, é muito gratificante. Quero parabenizar os formandos da 22ª turma e também o corpo docente. Você, como homenageada, colaborou muito pra que eles conseguissem, que a universidade conseguisse a média 5. A nota 5, que é a nota máxima. Maravilhoso, foi um ótimo resultado que já vem sendo crescente, né? Nesses últimos anos. E a gente só tem a comemorar hoje. Agora, logo mais, os formandos já estão chegando e a celebração, nesse momento, é importante. Máxima, maravilhoso, né? Isso daqui é o ponto máximo, né? Da comemoração, que é a finalização, né? Um sucesso. Obrigada, obrigada. Muito obrigada, viu? Olha esse grupinho aqui de médicas, são marilhenses, genuinamente marilhenses, e tem uma felicidade agora de concluir um grande sonho, mais uma etapa, né, Giovana? É verdade, Luiz. A gente tá muito feliz, acho que é um sonho que foi, assim, é um sonho da família inteira, né? E hoje tá sendo concretizado. Então, assim, eu não tenho palavras pra agradecer. Todo esse sentimento, tudo que meus pais fizeram, acredito que os pais das meninas também. E a gente tá muito feliz. Agora, o momento realmente, o mais importante, porque é a graduação de vocês. Isso. Bom, daqui pra frente, acredito que vão ter algumas dificuldades, mas a gente se formou numa faculdade muito importante, e que nos deu uma base muito boa, né? A Universidade de Marília. Então, eu sou muito grata, sou muito grata ao nosso coordenador, doutor Eron, também, por toda a nossa formação e por estarmos aqui hoje. Olha, o teu currículo já vai sair com a nota do MEC, é uma nota máxima, nota 5. Isso daí valoriza bastante o teu currículo. Com certeza, a nota do MEC é importante pra gente, pro nosso currículo, principalmente nos exames de residência, em que eles pedem que a gente entregue a declaração da nota da faculdade. E qual é o curso que você vai fazer agora, de pós ou residência? Ah, eu vou fazer residência de otorrino, otorrino-laringologia. É raro isso, né? A pessoa ter essa opção. É, minha paixão. E como você analisa o curso de Medicina da Unimar? Além de ser a nota 5 do MEC? Olha, o curso de Medicina da Unimar hoje está numa qualidade muito elevada, realmente, assim, não está deixando nada a desejar pra nós, alunos. A gente sai muito feliz, muito satisfeito com esses 6 anos de curso. Estamos todos de parabéns, graças a Deus. E qual é a lembrança que você vai carregar pro resto da vida? Os amigos que eu fiz aqui, os mestres, né? Que ensinaram a gente ao longo dessa caminhada. E a família que a gente constrói com os nossos colegas ao longo desses anos. E a 22ª turma também formou dois médicos marilhenses, que é o Vitor Bang e o Ito Micheloni. Eles que estão fazendo com muita felicidade, com muita alegria, um momento importante. Porque eu conheço esse garoto aqui, agora esse doutor Vitor. Garotinho, bebezinho. Olha, fiquei surpreso a hora que eu encontrei com seu pai. E ele falou que você era um desformante. É, pois é, né? É uma felicidade muito grande. Acho que é um momento único pra todos nós, né? É, e vamos lá. Começou hoje. O caminho começa agora, né? E vamos lá construir tudo isso junto, né? Vitor, e você vai fazer residência em que área? Eu tô pensando em prestar clínica médica em primeiro lugar e depois prestar cardiologia, eventualmente. Já fiz algumas provas, tô esperando os resultados e vamos ver. Ô Itali, como que foi esses 6 anos? Ah, foi 6 anos muito importantes na nossa vida, de muito aprendizado, muito estudo. E agora vamos tentar colocar em prática, né? Eu sei que é uma opção ser médico, é uma dedicação também, porque cuidar do ser humano não é nada de brincadeira, né? É algo muito importante. Agora, como foi a primeira aula de anatomia? Nossa, a primeira aula de anatomia chegou todo mundo lá no ambulatório de anatomia. A gente meio perdido, não sabendo direito, pegando as peças, não sabendo os ossos, o que era o que. Mas depois fomos estudando, aprendendo. A faculdade também foi importante pra gente. Tinha um suporte bom, uma estrutura boa. E aprendemos muito lá. Agora, a facilidade de ter um hospital acoplado à faculdade, eu acho que isso ajuda bastante, né? Isso é uma das coisas melhores que tem a Unimar, na minha visão, no curso de medicina. Tem um hospital do lado, do campus, faz muita diferença. Tem internato lá, dá pra fazer muita coisa lá, aprender muito também. E qual o diferencial da vigésima segunda turma? Ah, eu acredito que a nossa turma, no geral, ela é muito esforçada. A gente pegou, apesar de ter bastante gente, todos são muito esforçados, muito inteligentes. E eu acho que o caminho, todo mundo fez tudo muito junto, todo mundo foi se ajudando. Eu acho que isso somou muito, muito pro aprendizado de todos nós. O importante é a união de toda turma. É uma turma grande, mas a gente percebe que agora, no momento de partida, porque agora muita gente se separa. Ainda bem que existem as redes sociais que facilitam bastante o encontro de todos. Mas o coração fica apertado, né? Com certeza, fica, né? A gente que é da casa, principalmente, né? Cresceu aqui, estudou aqui. Agora vai trilhar um caminho novo, bate sim. Com certeza. Você vai continuar em Marília? Então, eu tô prestando prova aqui em Marília, prestando prova fora também, independente de onde passar, né? Mas eu gostaria. Depois da residência ou pós-graduação, você vai continuar a montar um consultório em Marília? Ah, com certeza. Eu pretendo voltar depois, ter minha família, morar aqui pra sempre. Qual área? Cirurgia. Agora vocês podem se unir, né? Os melhores amigos e montar uma clínica, com uma clínica médica bem equipada aqui em Marília mesmo. Com certeza, né? Vamos lá, trabalhar pra isso. Sucesso pra vocês. Obrigado. E parabéns, viu? Obrigado, muito obrigado. Obrigado. E a pró-reitora, Fernanda Mesquita Seva, que é um momento realmente importante, né, Fernanda? É um momento de celebração. Sem dúvida, Luiz, a colação de grau é o momento mais importante desse ciclo que se encerra. Mais que isso, Luiz, esse é um momento de agradecer aos pais responsáveis pelos mais novos médicos da 22ª turma da Unimar. Agradecer essas pessoas que confiaram no trabalho da universidade. Agradecer também aos professores, aos preceptores que se dedicaram pra essa formação de excelência desses médicos. E é claro, um agradecimento especial aos novos médicos da Universidade de Marília, porque esses levam o nome da universidade pra todo o Brasil, pra todo o mundo. Que essa é a verdade, que os nossos alunos, eles têm galgado espaços cada vez mais distantes. E o melhor de tudo é que eles voltam pra essa casa. E isso eu fico muito contente de dizer, que a grande maioria hoje dos nossos novas contratações da Faculdade de Medicina da Unimar são egressos que se formaram nessa casa. Portanto, é um trabalho e é um reconhecimento desse esforço desses seis anos. Qual é a mensagem que você deixa pros formandos? Eu deixo uma mensagem de que vocês sejam muito felizes na profissão que escolheram. Essa profissão que cada vez mais precisa ser valorizada, precisa ser cada vez mais seguida no ponto de vista da formação. Estamos confiantes no trabalho que a Universidade de Marília desenvolveu. E eu desejo que a 22ª turma, que está deixando hoje a Universidade de Marília, volte pra essa casa. Pois a Unimar sempre será a casa de vocês. Parabéns a você, da reitoria e também a todo o corpo docente. Muito obrigada, Luiz. E o doutor Férez Abrão é um dos professores homenageados dessa noite. A 22ª turma, elas estão muito sensíveis nessa noite com a colação de grau. E um dos queridos, que não poderia ficar fora das homenagens, é o doutor Férez Abrão. E haja coração, porque é muita emoção, né doutor? Com certeza. Sempre é gostoso, sempre é animado estar com nossos alunos, nossos queridos alunos. É um momento sempre importante, depois de seis anos de luta, de conquista. Então é sempre bom. E nós, nossos ensinamentos pra esses alunos. Então é uma junção que é inexplicável, né? E é um momento muito bonito pros pais, né? Então todo mundo acaba sendo feliz nesse momento, né? E quando você foi informado que seria homenageado, e como que ficou? Como bateu o coração? Ah, sempre é muito gostoso, né? A gente se dedica dando o ensino pros meninos. E quando vem essas informações, a gente sabe que reconheceram que nós dedicamos a eles o ensinamento pra eles poderem entrar numa boa residência, ser um bom homem. É sempre emocionante, sempre você chora, não tem jeito, viu? E qual é a área que você ensinou? Eu sou ginecologista, minha área é de ginecologia e obstetrícia, né? Já há mais de 30 anos, né? E é uma área em que a gente tem que ter dedicação quase que 24 horas com esses meninos, plantão quase toda noite. É uma área que a gente se sacrifica muito, né? A vigiação da segunda turma, ela tem um diferencial. 80% são mulheres. Bom, isso é lindo, né? Quer dizer, lindas mulheres aí, as médicas lindas, né? Essa turma tem essa sala inteira, nós estávamos lá pra cá, não tem nenhum homem nessa sala. Muito, muito, muito interessante. Mas a tendência do mercado é essa, né? As mulheres indo pro mercado de trabalho, né? Estúdio, os homens indo pro trabalho. Então, essa tá sendo uma constante em quase todas as escolas de medicina. Parabéns, viu? Parabéns. E agora os alunos já estão posicionados pra... Sim, pra nós, tá? Eu que agradeço e parabéns a vocês a cobertura, como sempre, né? Foi muito, muito emocionante, tá? Graças a vocês, viu? Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Esse é o plano. E o plano. E o plano. E o plano. E o plano. Transcrição e Legendas Pedro Negri E a 22ª turma do curso de Medicina da Unibar homenageou com o nome de turma a professora doutora Dolores Cristina Manzano de Albuquerque. Eu fico muito feliz de estar aqui ao lado dela porque eu sei do carinho que ela tem no ensinar e também passar tudo o que ela já sabe aos alunos. E é uma noite especial para ela, além de seu nome de turma, mãe de formando, dose dupla de alegria, não doutora? Pois é, foi um prazer muito grande, uma honra, um presente da 22ª turma ter me presenteado com esse nome de turma, né? E sendo mãe de um formando, então realmente é uma felicidade indescritível. Vai marcar para o resto da tua vida esse dia, essa data. Com certeza, é uma relembrança da minha formatura e um orgulho de missão cumprida, não só com meu filho, mas com essa turma que eu criei um carinho muito grande por eles. Eu tenho certeza que essa turma, além de ter teu filho fazendo parte dela, tem algo especial, tem algo diferenciado. Não tenha dúvida. Os alunos que me acompanharam esse ano, foi assim, eles não têm contato comigo durante os primeiros anos, eles vão ter contato no sexto ano dentro da unidade de terapia intensiva. Então, quando eles me conhecem realmente, né, para você ser chamado como nome de turma em abril, que nem todos passaram comigo, quer dizer, é uma honra muito grande, é um carinho assim que... E isso criou um laço afetivo muito grande com todos os alunos. E eu disse que eu não estava formando um aluno, eu estava formando vários, vários filhos. Isso é muito bom. Rafael, parabéns pela conquista. Agora, vamos falar um pouquinho de você estar fazendo uma turma onde a sua mãe é docente. É complicado? Ela exige mais? Como é? Não, sempre teve ali um... O povo da turma achava que ia ser facilitado as coisas, nunca teve isso. É o contrário, né? É o contrário. A gente é cobrado todo dia e tem que fazer tudo certinho, porque não pode envergonhar, né? E você tem que ser exemplo para os outros. Com certeza, com certeza. Vamos falar um pouquinho do curso. Era o teu desejo ser médico e vai agora fazer pós em que área? Então, há muito tempo atrás eu comecei com essa vontade de fazer a medicina. Não foi por influência da mãe, como muita gente acha. E curti o curso, gostei muito. Me identifiquei nas áreas e hoje o que mais me chama a atenção ali para fazer uma residência ou alguma coisa é uma cirurgia. Perguntar se você gostou do curso que você acabou de concluir, eu acho que é uma pergunta idiota. Porque haja visto a mãe como exemplo e a felicidade de toda a turma hoje aqui. Sim, sim. É uma felicidade muito grande, ainda mais ter ela como nome de turma. Foi... Não dá para medir. É coisa que pouca gente vai saber o que é isso na vida, né? Sucesso para você na tua carreira. Que siga os passos da mãe, porque ela é um exemplo. E para você, parabéns. Toda a honra, porque numa noite como a de hoje, glamurosa, porque realmente está uma noite especial. Maravilhoso, maravilhoso. E realmente agora nós temos que festejar mesmo. Fechou um ciclo para eles, né? Findou a parte acadêmica. E agora começa um novo ciclo que é a especialização, a carreira deles. Sucesso para você também. Eu quero aqui parabenizar todo o corpo docente por ensinar com exatidão, com amor a todos os alunos. Porque quando eles entram, eles entram imaturos, não é? E vão se formando gradativamente. Inclusive na hora... Eu tenho certeza que na aula de anatomia a coisa pega e é onde eles conseguem crescer um pouco mais. Ontem, durante a cerimônia, o culto ecumênico, eu falei muito isso para eles, né? Eles tiveram vários momentos de vontade de desistir. Mas a vontade de vencer era maior. E isso foi muito importante, né? Eles são vencedores. São vencedores. Chegaram até aqui, são vencedores. E vários pais que chegaram até mim, eu falei assim, eu deixei aqui em Marília uma criança, um menino, uma menina. E hoje eu estou levando para casa um homem, uma mulher. E isso é uma coisa assim, é muito bom. Numa noite glamourosa no Golden Palace, a equipe da Braves Brasil está realizando, com muito glamour mesmo, a formatura da 22ª turma do curso de medicina da Unimar. Eu estou aqui ao lado do coordenador do curso de medicina e também o paranífone da 22ª turma. Com muita honra, tenho certeza, com muito orgulho, né, doutor Eron? Sim, estou muito honrado, muito feliz de a gente estar formando a 22ª turma do curso de medicina da Unimar. E além de tudo, ainda tendo a honra de ser paraninfo. E é uma turma de excelência que a gente vai estar colocando no mercado brasileiro, médicos muito competentes, que vão fazer muito pela saúde do Brasil. Uma turma bem grande, né, doutor Eron? Nós estamos formando em torno de 120 alunos, alunos muito de lugares distantes, né, temos alguns alunos também de Marília. Mas olha, tem uma equipe, nessa equipe toda aqui, nessa turma de formandos, tem bastante marilhenses, é isso que eu fico feliz de saber que não vem só a gente de fora, vem, o pessoal de Marília também valoriza bastante a Unimar. Então a gente está com o curso, assim, muito bem avaliado pelo MEC. Em 2018 nós passamos no processo de avaliação, tivemos nota máxima, nota 5, né, pelo MEC. E a gente está muito satisfeito com o nosso produto, com o aluno que a gente está formando. É isso que eu queria dizer. Você como coordenador deve ter ficado honrado com a nota máxima do MEC, que é nota 5. Sim, ficamos muito felizes. Foi um trabalho, uma construção de bastante tempo, né, desde um trabalho que também dos gestores que me antecederam, e a gente manteve, ampliou e conseguimos esse resultado. Então nós acreditamos que a gente está colocando no mercado médicos muito bem formados. Tem um corpo docente de mestres, doutores, bem graduados. É isso que dá um nível elevado ao curso. Olha, nós temos aí uma marilhense. A Beatriz Caldeira, estamos acabando de falar de Marília. A Beatriz é uma... Aqui, Bia. Oi, oi. Muito bem. A Bia é marilhense e ela prestigiou o curso, formando aqui. E nós temos uma excelente psiquiatra ou pediatra aí no mercado. E ele é um excelente coordenador de medicina. Eu sou? Melhor que o Brasil já teve. É verdade. Ela é minha amiga. E você, querido, simpático, por isso que foi chamado para ser o Paranipo. Como chamado não, convidado para ser o Paranipo. Sim. Eu fiquei muito feliz com o convite, quando eles fizeram a eleição, a votação, e me comunicaram. Realmente foi uma emoção muito grande. Aliás, a emoção, ela continua. Eu acho que hoje é um dia também de muita emoção. Amanhã teremos a colação de grau. E aí a festa finaliza com o baile no sábado. Doutor Ilon, eu tenho certeza que vocês estão no caminho certo. Por isso que tem a nota máxima do MEC. E eu quero te parabenizar e parabenizar todo o corpo docente por esse empenho. E estar ensinando, dando direção para esses formandos. Ah, sim. E a gente tem todo o apoio da mantenedora, que é a reitoria da Universidade de Marília. Então esse trabalho só é possível porque a reitoria investe em qualidade. Olha, eu realmente, hoje eu aceito. O tempo passa muito rápido. Parece que foi outro dia, ou um ano passado, que a Cláudia me falou que a Mariane estava... Já tinha sido aprovada no vestibular da medicina. Passaram seis anos, Mariane. E hoje você aqui, conquistando mais uma etapa na sua vida. E com muita garra, eu tenho certeza disso. Você é uma menina muito dedicada. E eu fico muito feliz de estar aqui ao seu lado, ao lado da Cláudia. Porque é um sonho realizado. Com certeza, é um sonho realizado. Passou muito rápido. E eu sou muito grata, primeiramente, a Deus, que permitiu minha aprovação. E eu estar aqui hoje, aos meus pais, meus avós, toda a minha família. E obrigada da tua presença aqui também. Olha, se tem um momento que eu não poderia faltar, seria esse, viu, Cláudia? É verdade. Luiz, eu agradeço a todos, primeiramente a Deus. E você faz parte dos melhores momentos da minha vida. Obrigada. Eu quero compartilhar. Porque foram momentos de dedicação, de lutas, de conquistas. E é um sonho realizado hoje. Eu agradeço. E agora, você vai fazer pós, em alguma área? Eu quero fazer residência em psiquiatria. E trabalhando também como clínica geral, enquanto isso. Realmente. Você é uma pessoa muito dedicada. Tenho certeza que tudo que você se propuser a fazer, tenho certeza que vai ser muito bem sucedida. Bom, a Cláudia, a mãe, soube te educar de uma maneira, assim, ímpar. E eu fico muito feliz de estar aqui, gente. Vocês não têm noção do amor que eu tenho por essa família. A Cláudia, a Mariane, a Mariane, como se fosse uma sobrinha minha. E eu fico muito feliz de ver você realizando um sonho. E eu tenho certeza que você vai ser uma excelente profissional. Obrigada, Luiz, pelo carinho. Deus abençoe todos vocês. Parabéns para toda a turma 22. Realmente, uma turma grande, né, Mariane? É, grande, bem grande. E é um número maior de meninas. Sim, com certeza. Uns 80% meninas aí. Mariane. Pergunta um pouquinho do corpo docente. Ah, eu quero agradecer muito também aos professores. Eles sempre foram sensacionais, tanto no conhecimento técnico, quanto também ensinando conhecimento humano para a gente. Eles são maravilhosos. Toda gratidão a eles pelo aprendizado. E a mãe aqui não para de sorrir de tanto orgulho. Luiz, eu agradeço muito também ao Unimar, que a Unimar é uma excelente faculdade, principalmente no curso de medicina, ofereceu estrutura, apoio. Então, eu quero agradecer a toda a família do Márcio Mesquita e família, por todo o apoio, por tudo que fizeram pela Mariane e pelos alunos. Parabéns vocês, viu? Obrigada, Luiz. E agora, momento, realmente, momento de celebração. Vai ser a entrada dos formandos para a valsa e para o brinde. Parabéns para vocês. Obrigada, obrigada, Luiz. No momento de felicidade, momento realmente de celebração, eu estou aqui com a pró-reitora da Unimar, Fernanda Mesquita Seva, ela que veio também brindar com os formandos da 22ª turma do curso de medicina da Unimar. E é gostoso a gente ver a animação desses jovens que entraram tão, tão, assim, experiente na área, hoje saindo profissionais já podendo atuar no mercado, né, Fernanda? Sem dúvida nenhuma, Luiz. Inicialmente quero cumprimentar você, toda a sua equipe. Há quantos anos juntos, né, em especial nesses momentos de festa, sempre prestigiando esses espaços que também são muito importantes para a academia. E hoje nós estamos brindando a formatura da 22ª turma do curso de medicina. Um curso de medicina que já se constrói uma história sólida. Mais que isso, Luiz, dizer que nós estamos muito contentes pela formação que esses alunos da 22ª turma tiveram. Eles estiveram nos principais cenários de aprendizagem da cidade de Marília, passaram pela UPA, que é o nosso pronto atendimento de referência hoje do município, passaram pelo hospital universitário, enfim, essa formação. Então, hoje é dia de brindar essa formação completa que esses estudantes da 22ª turma tiveram. Ser formado numa faculdade onde tem a nota máxima do MEC, nota 5, é uma honra porque o currículo já sai elevado. Sem dúvida nenhuma, Luiz. É motivo de muito orgulho dizer que nós somos, sim, nota máxima do Ministério da Educação, mas eu sempre digo que essa nota é fruto do esforço desses alunos, que eles se empenham para que realmente essa nota estivesse hoje no mais alto patamar, mas também ao corpo docente da Universidade de Marília, ao time de coordenadores e, é claro, a nossa infraestrutura, que realmente é uma estrutura de ponta que oferece toda a capacidade para esse ensino e aprendizagem. E o nível do corpo docente, mestre, doutores, isso faz a diferença? Sem dúvida nenhuma, Luiz. E ainda que nós temos a possibilidade de oferecer uma educação continuada para os nossos médicos da Unimar, seja pelos programas de residência, que hoje nós temos programas de residência nas mais diversas áreas da medicina, e também pelo nosso programa de mestrado na área da saúde, possibilitando essa continuidade na Universidade de Marília. Mas, Fernanda, a facilidade que esses alunos têm de ter o hospital ao lado, isso facilita muito, porque na prática, a prática é tudo, porque o teórico, eles aprendem, mas tem que estar usando a prática. Sem dúvida nenhuma, a gente recebe muitos alunos e realmente o diferencial está nessa aprendizagem contextualizada com a prática. E amanhã é um momento único, é um momento realmente de celebração, porque é o momento mais importante, que hoje é festa. Com certeza, estaremos juntos aí durante esses dias que são muito importantes para o fechamento e início de novos ciclos. Quero parabenizar você, a sua irmã, pelo comando, tanto você no curso, na faculdade todinha, e a sua irmã no hospital universitário, porque realmente é um trabalho muito árduo, e você acumulando funções para a reitora da comunidade comunitária, também de pós-graduação, e tem mais um outro ainda que eu não sei. Na verdade, a gente atua hoje, estamos atuando na pesquisa, na pós-graduação e na ação comunitária. Na verdade, elas todas são muito parceiras às pró-reitorias da universidade, então a gente faz um trabalho em conjunto, que tem resultado bons frutos. Parabéns ao Dr. Márcio Mesquita Serva e à Regina, pela educação, pelo comando dessa universidade maravilhosa. E vocês aqui, com o braço direito e esquerdo das filhas, agora já tomando o domínio e comandando a universidade. Parabéns a você também. Muito obrigada, Luiz, muito obrigada. É o superintendente do Hospital Unimar, é a Márcia Mesquita Serva Reis, ela que comanda aquela estrutura fantástica que atende Marília e toda a região. E eu fico muito feliz de ver, de poder acompanhar o crescimento e a desenvoltura dessa profissional. Porque a Regina e o Dr. Márcio tiveram o privilégio de Deus de ter duas filhas, que estão agora no comando, uma do hospital e a Fernanda na universidade. E eu, Márcia, é um prazer conversar com vocês, encontrar vocês e ver. Porque eu conheci vocês, garotinhas, e ver hoje que vocês se tornaram uma mulher competente, de mães e profissionais também qualificadas, que podem estar dando estrutura a toda a equipe do hospital. Obrigada, Fernandone. Você é nosso amigo, né? Eu que fico feliz de te encontrar num evento como esse, que você sabe que cada ano que passa, uma turma a mais da medicina se formando. E a nossa história na área da saúde se concretizando com grandes exemplos, né? Grandes médicos que a gente hoje já tem na nossa carreira aí. Alguns já trabalhando no hospital, alguns já sendo professores dos nossos alunos. Então, assim, você acompanhou desde a primeira turma e sabe que tem muita história pra contar. E a alegria é que, assim, a questão do projeto Saúde Unimar, ele já não é mais um sonho, né? Ele é uma realidade. E aí a gente vem fazendo com que esses nossos alunos, que hoje aqui se tornam médicos, sonhem junto com a gente, sonhos de uma saúde melhor pra Marília, pro Brasil. E a gente tá muito contente. A gente vê que aqui a festa tá muito animada, a festa tá bonita, as pessoas são realizadas. E eu acho que isso é um bom começo, porque daqui pra frente o trabalho é bem alto, né? E a turma 22 da Medicina Unimar tem muitos marilhenses. Eu fico muito feliz de ver que nós, aqui de Marília, tínhamos a oportunidade de educarmos nossos filhos na Universidade da Unimar. É, isso é verdade. A gente ficou bem feliz e a gente vê que isso vem se reproduzindo, né? No vestibular desse ano a gente também teve bastantes marilhenses que entraram. Então a gente vê que a própria cidade tá prestigiando, tá entendendo o valor que é ter o filho estudando próximo da gente. Eu sou mãe, você também é pai e mãe, sabe? Como é bom, né? O máximo que a gente puder é ficar perto dos nossos filhos. E a responsabilidade que Marília tem também de acolher os filhos do mundo que vêm estudar aqui com a gente. Então assim, hoje é dia de festa e Marília e a Unimar tem muito o que comemorar com essa turma se formando. Essa turma foi maravilhosa. São alunos extremamente dedicados. Tem contato com eles direto porque nos estágios eles percorrem os corredores do hospital. É, na verdade eles, hoje a gente tem uma formação muito integrada e muito prática. Então os alunos hoje, desde o primeiro ano, eles já lidam de fato com a prática profissional e já tem acesso ao contato com os pacientes, à atenção básica, aos espaços do hospital. Então assim, na verdade eu posso te falar que são seis anos cruzando com esse pessoal, vendo cada dia eles melhores, vendo eles estudando. E eu fico feliz porque, assim, essa turma de fato é uma turma que tem muito aluno bom e eu tenho certeza que a gente vai ter muitas histórias de sucesso de grandes profissionais. Parabéns, viu? Obrigada. E como vocês podem perceber, é um luxo total nessa noite. Eu estou dentro do Golden Palace, mas parece que estou em outro lugar, porque ele foi totalmente transformado pelo projeto da Brave Brasil. eles que são de cidade Florianópolis, rodam o Brasil todo, fazendo as formaturas, as festas formaturas dos cursos de medicina. E Marília teve o privilégio de estar recebendo de braço aberto, pela 12ª turma do curso de medicina do Animar, a Brave Brasil em Marília, hoje remodelando o Golden Palace e dando um glamour a mais para esse espaço. Eu estou aqui ao lado do Rafael Brogni, ele que vai falar um pouquinho para a gente da empresa. Olha, seja bem-vindo a Marília, que você volte outras vezes, reformando e transformando os nossos espaços. Ô Luiz, primeiro obrigado pela oportunidade. Para mim é uma honra estar aqui fazendo o primeiro evento em Marília. Eu fui recebido de braço aberto, a gente conseguiu fazer uma grande transformação na estrutura de decoração LED aqui no Golden Palace. Então, eu estou muito feliz com o resultado e para a gente está sendo um grande prazer estar fazendo o evento aqui. Bom, a quanto tempo já a Brave está no mercado? Bom, a Brave já tem 20 anos de mercado, mas a gente está focado em formaturas A4. Hoje a gente já atua em 9 estados e tem mais de 150 contratos de medicina. A gente vai de Santa Catarina até Tocantins. Então, é uma empresa aí com bastante estrutura. E agora, eu vou inclusive conversar depois com a comissão de formatura, porque eu quero saber como eles descobriram vocês lá em Florianópolis. Então, na verdade, há alguns anos atrás a gente nacionalizou o projeto e a gente veio sempre com uma história muito diferente, ser muito mais ousado, investir muito em atração e decoração. E acredito que isso brilhou os olhos da Turma 22 e que nos deu a oportunidade de fazer esse evento. Realmente, olha, a transformação foi muito grande. Os bares ali ao lado, realmente, dando um glamour a mais. E esse monte de lustre aqui também tem que ser de acordo com o evento. E as mulheres hoje estão aqui desfilando os seus trajes mais sofisticados possíveis. Tinha que combinar com essas mulheres maravilhosas, né? Um evento fantástico, um pessoal maravilhoso aqui. Os bares, os chivas da Elite, sejam bares maravilhosos. Eu estou muito feliz com o resultado, muito mesmo. Bom, Rafael, vamos deixar o telefone no ar, porque quem estiver nos assistindo é só a formatura que a Brave realiza. Isso, a Brave é focada em formaturas de medicina. O nosso telefone é 48333-0303. Nossa sede é em Florianópolis, só que a gente atua no Brasil todo. E hoje nós temos um show especial. Muito, né? Muito especial, né? Estou muito feliz. Vamos falar um pouquinho da programação. Hoje nós temos um show. Olá, hoje tem o prazer de receber o Tiaguinho aqui no palco com a primeira atração, na sequência, Latino, que é um grande showman. E para encerrar, Jetlag, que é uma das principais atrações eletrônicas nacionais que estão estourando. Então, ou seja, três grandes atrações, presídio especial. E sábado no baile? Sábado, então, também atrações de peso. Temos João Bosque e Vinícius, né? E inimigos do HP para encerrar. Vai ser muito bacana. É evento para a madrugada toda? Com certeza, sábado vai até às 11 horas da manhã, até o pessoal não aguentar. Com café da manhã, então? Com café da manhã, com afer, tudo tem direito. Eu quero parabenizar a elaboração do projeto de decoração e também o cardápio. Um cardápio muito excelente. Paulo Luiz, eu sou muito grato pela oportunidade. A gente faz tudo com muito carinho, muita emoção para tentar entregar o melhor projeto para o nosso cliente. A gente está muito feliz. Rafael, repete o telefone. É 48333-0303. Vai em Florianópolis. E aí, eu sou muito grato pela oportunidade. Os olhos do lado de quem quer me despedir. Eu quero vir por êxtase. E êxtase. E dois, repete o telefone. É tudo êxtase. Isso! Isso é de uma gente incrível! As duas mãos, vem cima! Vem cima, vem cima! E vamos cantar! Vem cima! E lá, 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 e lá. E o somente ajuda a cantar! Vem cima! Por favor! Olha! Quem poderinha perder? Aqui domingando com você. Contando umas horas por ver. Eu dono aqui. Querer, 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 querer. Quem poderinha perder? Aqui domingando com você. Contando umas horas por ver. Estém rico, uó, uóo. Estém rico, uó. Estém rico, uó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O meu lugar é Cristo Rei, lado esquerdo do peito, educação e respeito, um futuro feliz. O meu lugar é Cristo Rei, lado esquerdo do peito, paz e conhecimento, é o que eu sempre quis. O meu lugar é Cristo Rei. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402 2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. O meu lugar é o plano. Clínica Feijó. Cuidando da sua saúde. Você conhece a Dio Laser? Na Dio Laser você encontra ambiente agradável e seguro. Atendimento personalizado. Depilação definitiva com laser de diodo. Tecnologia avançada. Tratamentos estéticos de última geração. Eficácia e resultados comprovados. Sua pele sem pelos. Emagrecer já. Agende sua avaliação gratuita agora mesmo. Venha para a Dio Laser. Centro Internacional de Depilação a Laser e Estética. Alemão Pneus. Aqui você encontra pneus de todas as marcas. Serviços de alinhamento, balanceamento, suspensão e freios. Oferecemos também escapamentos, rodas e acessórios. Os melhores fornecedores e equipe treinada para cuidar de seu veículo. Tudo com preço e condições de pagamento. Venha conferir Alemão Pneus. Programa Luiz Bernadone. Oferecimento Unimed Marília.